E bora com uma notícia rápida para começar a nossa sexta-feira. A equipe Reiss confirmou nesta manhã de sexta o piloto que irá substituir o Kevin Magnussen no Grande Prêmio do Azerbaijão. Para quem não estava sabendo, Kevin Magnussen tomou uma corrida de suspensão após atingir 12 pontos na Superliceça. Com isso, a próxima corrida, que vai acontecer dia 15 de setembro, ele não poderá participar. E a esperança para muitos brasileiros era que Pietro Fittipaldi, piloto reserva da Reiss, pudesse pilotar o carro do Kevin Magnussen. Mas já até tínhamos avisado aqui no canal que Pietro Fittipaldi tinha compromisso lá na Indy no mesmo final de semana. Então provavelmente ele não iria pilotar. E realmente é isso que vai acontecer. Pietro Fittipaldi continuou com seu compromisso lá na Indy. E quem estará substituindo o Kevin Magnussen vai ser o Oliver Berman, piloto da academia da Ferrari, que hoje pilota lá na Fórmula 2. Já pilotou o carro da Ferrari no Grande Prêmio da Arábia Saudita, no lugar do Carlos Sais. E ano que vem estará na Reiss. Então, ele era a escolha mais óbvia e vai estar pilotando durante o final de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão. Bom, assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Ponte GP. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!